Sei que os produtos Problemas vão surgir Sei que provações virão Mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus Que ele te estende a forte mão Sei que as muralhas do temor Hão de intimidar o teu ser Mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus E as barreiras tu irás romper Pois não há barreiras Pra aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor Sei que não há nada Nem ninguém Que consiga separar Separar o cristão de Deus E de uma vida mais além O céu onde os temores vão cessar É intransponível Esse amor O que Jesus tem pelos seus irmãos Dando livramento em plena luta Jesus é o nosso grande intercessor Pois não há barreiras Não há Pra aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor O que vem de Deus Pois não há Pois não há barreiras Não há Não há Naquele revestido do poder Que vem de Deus Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor As mais altas barreiras tu irás transpor Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras tu irás transpor As mais altas barreiras tu irás transpor As mais altas barreiras tu irás transpor principais מש procurando As mais altas barreiras tu irás transpor Que vem de Deus Esqüença A CIDADE NO BRASIL